Olá pessoal, seja muito bem-vindo! Hoje eu compartilho com vocês um lanche assado. É o mais fácil que eu já fiz e é delicioso demais. Bora conferir? Para iniciar aqui o nosso lanche, para a gente comer à tarde, vou fazer assado. Eu tenho aqui duas calabresas, eu vou tirar a pele e vou ralar. Eu deixei na geladeira, no freezer, para ficar firme e para ralar. Também vou ralar mussarela, vou usar pimentão, dois tomates, cebola, cenoura. Isso aqui é rúcula, que eu vou colocar no meu lanche. E também tem coentro, cebola, que vai ficar uma delícia. Já ralei aqui uma cenoura grande, pimentão, aqui tem coentro e cebolinha, duas cebolas, dois tomates. Aqui tem 200 gramas de queijo mussarela, que ralei tudo agora. Esse aqui é a rúcula, eu peguei uns quatro maços de rúcula. Ela vem assim, né? Peguei umas quatro. E também, aqui está as duas calabresas. Eu vou preparar o nosso lanche, aqui nesse recipiente. Ele tem 30 de diâmetro e 7 de altura. Eu passei aqui margarina e polvilhei com farinha de trigo. E agora, iremos preparar a base no nosso lanche. Nosso lanchão, para a gente receber nossa visita. Vamos preparar a base do nosso lanche. Aí, você coloca 80 gramas de azeite. Vou bater tudo no liquidificador. Isso aqui é um terço de xícara de chá. É 80 gramas de azeite. Aí, você coloca também quatro ovos inteiros. Uma pitada de sal. Vou colocar um pouquinho mais para o lanche, para ficar bem temperado. E vou colocar esse caldo em pó aqui. Eu gosto dele. Aqui é de carne. E vou colocar... Eu vou fazer com um litro de leite. Eu vou colocar um pouco aqui, porque o liquidificador não é muito grande. E vou bater aqui por três minutos. Depois, eu acrescento o polvilho azedo. Aí, vou colocar duas xícaras de polvilho azedo. Vou batendo aos poucos. Uma de farinha de trigo. E um requeijão de 200 gramas. Vou batendo aqui aos poucos, que o liquidificador é bem pequeno. Vou fazer em etapas. O que eu acionei é as duas xícaras de chá de polvilho azedo. Uma xícara de chá de farinha de trigo. 200 gramas de requeijão. Vou colocar um pouco mais de leite aqui. E vamos bater aqui a nossa massa. Essa base do nosso lanche. A primeira coisa que eu faço é o seguinte. Coloco um pouco aqui. A base. Que eu vou fazer em duas camadas. Esse daqui. Aí, você faz o seguinte. Primeira etapa aqui. Eu vou colocar a cenoura. Sabe quando vem parentes em casa? Pessoas da família que, às vezes, não querem almoçar nem jantar? Então, você prepara esse lanchão, entendeu? Vou colocar um pouco aqui de pimenta. Aí, você vai intercalando aqui. A calabresa, você coloca por baixo da mussarela. Tá bom? Aí, eu vou colocar a mussarela. Porque quando ela derrete, aí a calabresa fica mais maravilhosa ainda, né? Aí, eu vou colocar aqui a gúpula, que eu amo. É um lanchão de milhão isso aqui, viu, gente? Aí, eu vou colocar os tomates. Uma delícia. Viu? Eu deixo uma hora no forno. Porque vai ficar bem assado, sabe? Agora, as cebolas. Opa, caiu ali a cebola. Não tem problema, tá limpo aqui. Legal. Aí, eu vou colocar mais uma camada aqui, da nossa base. Tem que ficar submerso, viu, gente? Aí, vamos dar mais uma etapa aqui. Você fazendo sem corte. Vai ver se vai espalhá-lo aqui, assim. Cenoura. Então, outra vez, eu coloquei presunto. Mas, não é todo mundo que gosta de presunto, né? É melhor fazer só com calabresa e mussarela. Espetando aqui com o tomate. Esse nosso lanchão, maravilhoso. Usei dois tomates. Cebola. Tá certinho. A quantidade que eu falei pra vocês aí. Então. Espalha melhor aqui. Bora a rúcula. Como é que você dê visita? Aí, você usa luvas. Como você faz pra você mesmo, pra sua família. Aí, não precisa usar luvas, né? Agora, o cheiro verde. Essa aqui é a segunda etapa. Então, eu coloquei uma colher de sopa de pó royal. Beleza? Deu certinho. Aí, eu vou deixar aqui tudo submerso. E, por último, o restante aqui da salsinha e cebolinha. E o queijo mussarela. Bastante, viu, gente? Um, 150, 200 gramas. Lanche sem queijo não dá, né? Pessoal, por gentileza, inscreva no canal, deixa um joinha, ajuda a gente tanto joinha, você nem imagina. Não custa nada deixar um joinha, mandar uma mensagem. Gratidão a todas as pessoas, sempre aparece por aí, copia uma receita. Aí, pessoal, você coloca um pouquinho de orégano aqui, um diferencial. E eu vou colocar esse queijo parmesão. Porque eu gosto quando fica bem tostadinho por cima. É 40 gramas aqui de queijo parmesão. Só levar pro forno, 180 graus, o meu é convencional. Eu deixo uma hora, da última vez, que eu ponho uma hora no forno. E esse lanche, você verá daqui a pouco. A delícia, gente. Que é o resultado final aqui desse lanche. Vamos levar pro forno? Nosso lanche já assou, forno 180 graus, é o forno convencional. Dá um cheiro bom aqui na cozinha, gente. Hora de experimentar aqui o lanche. Nosso lanchão, maravilhoso. Que maravilha, que delícia. Tá dispondo aquele pra mim, mamas? O meu já tá garantido. Deixa eu pegar o meu aqui. Já é tarde da noite, gente. Mas é irresistível. Nosso lanchão. Que delicinha. Comer bem quentinho. Olha que delícia. Nosso lanche tá garantido. Olha, gente. O resultado é que tá tarde aqui, já é noite. Mas olha que maravilha que fica o nosso lanche. Esse é o melhor momento. Gente, olha isso. Agora é só se jogar nessa delicinha. O lanche mata-10, gente. Fazer pros seus parentes, familiares. Maravilhoso. Espero que tenha gostado. E agradeço muito quem ficou com a gente até o fim do vídeo. Beijo, pessoal! Tchau! Tchau!